Oiê, bom dia gente, tudo bom com vocês? São acho que umas 11 horas agora, às 10 e meia agora. Falei, vou dar uma saída porque tá sol, apesar que tá bem frio, mas eu tinha que ver uma coisinha ali na casa da chinesa. Falei, vou dar uma andada aqui com eles, falar um oizinho e despedir, né, de Belmonte, porque tá chegando a hora de viajar já. Então, vai ser minha última filmagem externa aqui em Belmonte, daí só quando eu voltar aqui pro Portugal. Gente, de ficar em casa, bom dia, de ficar em casa só, sem fazer nada, nossa, já tô até tendo câimbra, de tão sedentária. Na verdade, é desculpa, né, porque eu poderia colocar uma, poderia colocar uma ioga, uma atividade física lá no YouTube, e fazer, né. Mas é aquela coisa, né, quanto menos a gente faz, menos a gente quer fazer, né. Então, eu tô totalmente sem fôlego, toda encalacrada aqui, esse tempo aqui de ficar em casa só. Então, hoje, como deu um solzinho, eu falei, vou dar uma volta com eles. Ai, que legal, ó, já tá tendo, como fala, já tá tendo enfeite de Natal, tudo eu vou filmar pra vocês, tá. Vou mostrar e vou dar uma andada por aqui, a gente vai batendo um papo. Olha, a gente tá aqui na frente do castelo, já tem aqui a árvore de Natal aqui, que de noite deve de acender, né. Essas luzinhas de Natal aqui. Vou descer por ali, depois vou descer lá naquela rua principal. Eu não sei se eu vou comprar na chinesa daqui ou na chinesa lá de baixo. Olha as oliveiras, como tá bonita, carregadinha, gente. Pinhadinha, pinhadinha. Não vou estender meu braço lá, porque vai que derrubo meu celular, né. Olha, tem uma ali, tá brilhando até. Então, gente, aí tá um frio danado. O avião passando lá, acho que não dá pra ver, né. Um frio danado, gente. Que tá com frio, já não dá coragem muito de sair, né. A gente fica em casa, a gente fica meio desesperada, né. Angustiada, ansiosa. Outro dia, a Marisa Gonçalves deixou um comentário aqui pra mim, que ela achou ótimo. Eu tá fazendo tratamento de rosto, de pele. Escrevi pra ela de resposta, puro desespero. Na verdade, você fica ansiosa em casa, fica procurando coisa pra fazer, né. Eu não sou muito ligada em ficar fazendo essas coisas. Mas, gente, eu comprei tanto cosméticos esses tempos aqui e lá, sem fazer nada, que eu fiquei focando. Tanto é que eu já achei mil defeitos na cara, né. Coisa que quando eu tô viajando, eu não tô nem aí, né. De ver os defeitinhos que tem, né. Porque todo mundo tem um defeitinho ou outro, né. Mas, esses dias aqui, lá em casa, eu fiquei só vendo meus defeitos. Vou por aqui, que aqui é mais bonito, tá. Eu desci a rua ali, mas eu vou aqui, que é mais agradável. Apesar de ter um gelo, viu, gente. Meu Deus do céu, que frio. Então, gente, já comecei a daneir, a ver os meus defeitos. Ui. E aí, você já viu, né. Como é que fica a situação. Então, gente, não é fácil a coisa, viu. Você fica inventando coisa pra comprar, coisa pra fazer. E eu não quero comer mais, porque engordei, gente. Acho que bem uns 5 quilos que eu tinha conseguido emagrecer no Brasil. Engordei tudo de novo. Então, agora, de novo na dieta. Pra ver se eu consigo emagrecer. Só que nessa brincadeira, fica o engorde, emagrece, engorde, emagrece, engorde, emagrece. Fica aquele negócio... Ai, que dó, bichado. É, fica aquele negócio de engorde, emagrece. Fica feito sanfona, né. E aí, a pele vai ficando flácida. Flácida na barriga, flácida no rosto. Flácida em tudo, né. Peito cai, bunda cai, braço cai, perna cai. Cai tudo. E aí, você vai ficando mais angustiada, né. Ai, passarinho cantando, hein. Ai, bebezinhos. Aí, eu comprei passagem só de ida pro Brasil. Eu não sei quanto tempo que eu vou querer ficar lá, né. Se a gente compra aí de volta... O ano passado, eu comprei aí de volta. Mas, acabei me arrependendo, porque acabei querendo ficar mais tempo lá. E, no final, eu tive que voltar, né. Aí, dessa vez, falei, não. Eu vou ficar mais livre. Nem que eu pague um pouquinho mais, pra comprar meio em cima da hora. Mas, eu fico mais livre pra vir quando eu quiser, né. Voltar quando eu quiser. Se eu quiser viajar mais por lá, ir pra outros estados também, eu tô mais livre, né. Você compra aí de volta, você aproveita um preço bom, mas você fica preso naquela data de voltar. Pode ser que dê vontade de ficar um mês só e já voltar. Pode ser que dê vontade de ficar dois meses. Pode ser que dê vontade de ficar três. Ou pode ser que dê vontade de ficar os cinco lá, né. Então, eu falei, não, não vou comprar já. Porque aí, eu compro quando eu estiver lá e decido, né. Eu vou desligar aqui, gente. Porque essa moça aqui, dessa lojinha, não deixa filmar lá dentro, tá. Olha aí, gente. Tô falando que é compulsão, ó. Acabei comprando mais coisa pra maquiagem. Nunca faço maquiagem, né. Aí, agora, dedanei que quero passar a coisa no rosto. Ai, meu Deus do céu. Não é fácil, não, essa vida, viu, gente. Ah, eu falei que eu ia por aqui pra vocês, né. Eu vou mostrar aqui a cidade, como é que tá. Tá, como chama? Que está enfeitada. Gente, eu vou ter que parar aqui um pouquinho, tirar essa blusa. Que agora deu, deu calor, tá. Pera aí. Deixa eu ver se eu... Aqui, umas balinhas que ela sempre dá quando eu venho aqui. Ela sempre dá um brindezinho, sabe. Vou lá em casa e eu mostro pra vocês o que eu comprei, tá. Vai falar os precinhos também. Eu... Maquiagem, essas coisas, eu gosto de comprar meio que de marca, sabe. Principalmente coisa de pôr no olho. E como eu sou meio alérgica, né, rinite alérgica, acaba que, dependendo do negócio, pode desencadear aí um processozinho alérgico, né. Então, eu prefiro comprar hipoalergênicos. Mas, nós não temos aqui em Belmonte uma casa especialista em cosméticos. São as duas únicas lojas que tem cosméticos. É a loja da China, né. Então, eu falei, ah, quer saber? Vou comprar. Vocês viram, né, que eu tô na compulsão, gente. É compulsão da ansiedade de viajar, da ansiedade de ficar parada, da ansiedade de ficar dentro de casa. Mas, acaba comprando uma montoeira de coisa que, no final das contas... Eu já comprei, já, quando eu fui pro Brasil, já comprei um monte de maquiagem. No final das contas, dei tudo quando eu cheguei aqui. Aí, agora, eu falei, vou comprar barato, porque eu sei que começa a pesar muito na mala. As primeiras coisas que vão saindo é a... As supérfluas, né. No caso, bem que isso daqui é levinho, né, gente. Não vai pesar nada num cantinho da mala que eu ponha. Não vai pesar, né. Ainda temos umas florzinhas. Já são quase meio-dia, já tá me dando fome, viu. Ó, gente, que bonitinho. Tá tudo enfeitadinho aqui a rua, ó. Acho que eles acendem à noite, né. Mas, como eu não sou muito de sair à noite... Preciso começar a sair da minha zona de conforto um pouco. Estou meio preguiçosa. Já não sou muito de sair à noite. Então, preciso... Olá, senhorzinho! Ai, você assustou comigo, querido! Que bonitinho! Ele late, ele late quando a gente tá longe, ó. Quando tá perto, ele já se afastou. Só enfrenta a hora que tá longe, né, danadinho? Bom, o mercado não precisa de mais nada. Tá cheio de comida lá em casa. Olha umas blusas bonitas aqui, ó. Ai, que malocinha. Mas eu acho que roupa... Eu tenho roupinha de frio aqui. Na verdade, eu vou usar só mais o quê? Uns dez dias que tá faltando pra viajar. Então, vou usar essas que eu tenho mesmo. Porque no Brasil tá um calor danado, né, gente? Então, não vou precisar de roupa, não. O que eu pensei? Falei, eu vou passar na Primark. Se bem que eu vou passar mesmo na Primark em Lisboa. Pra ver se eu vejo umas roupinhas de calor lá pra chegar no Brasil. Porque eu tô sem roupa. Minhas roupas tão muito batidas já. Ó, tá vendo a ansiedade? Que que é, por exemplo, se eu tivesse no meu, aquele meu pique que eu tenho no meu dia a dia mesmo, como é normal, né? Sem essa situação que nós estamos vivendo. Não ia nem só lembrar se eu tô com roupa aqui de cinco anos, de dez anos. Esse casaquinho meu aqui, acho que nasceu comigo, viu? Acho que eu nasci, o casaquinho já tava em mim. Eu vou desligar aqui, que ali aquela pracinha tá cheia de gente. Depois, mais pra frente, eu ligo, tá? Porque a gente não gosta muito que filme, né? Peraí. Tá tudo meio fechadinho. Meu estômago tá fazendo assim. De fome. Ui. Descer aqui. Ó, tem umas casas que tão reformando aqui. Estudisco tenso. Pá, 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 lá de casa. A sorte que lá é vindo duplo. Não se escuta muito o barulho da rua, sabe? Pss, 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 pss. Aí, chegamos, então. Minha casinha, deixei a janelinha aberta. Tem umas roupinhas lá que tá no molho no amaciante. Já vou pôr aqui pra secar, pra aproveitar o sol. Ó, gente, impressionante como a gente compra coisas que não são necessárias, né? Comprei mais uma máscara. Olha, aqui eu tô em um monte de máscara. Aí, acabei comprando mais uma máscara. Eu comprei umas máscaras transparentes. Peraí, eu vou mostrar pra vocês. Eu comprei essa máscara aqui. E vieram três máscaras dessa daqui. Transparente. Falei, bom, transparente é legal, porque aí a pessoa acaba vendo o sorriso da gente. Uma porcaria, com o perdão da expressão. Gastei 15 euros em três máscaras à toa. Aperta meu nariz. Não tem como parar ela no atrás da orelha. É uma porcaria essa daqui, viu? Mas já comprei nessa fase da compulsão, né? Acaba comprando tudo que não tem necessidade. Só aquela cirúrgica que custa 50 centavos já é o suficiente, né? E aí, acabei comprando mais essa daqui também. Que também não tinha necessidade. Ai, que inferno. Essa paguei 1,30 euro, mas pelo menos não é tão cara que nem essa aqui, né? Essa porcaria que eu comprei, paguei 5 euros cada uma. Umas esponjinhas pra fazer, passar base, 95 cêntimos. Um Curvex pra cílios, 1,70 euro. Um corretivozinho, 1,20 euro. Um corretivo pra olheira. Mais um batonzinho, porque meu batom tá acabando já. 1,70 euro. Eu vou ver ali que esse não tá sem o preço aqui. Uma máscara de cílios, 2,45 euros. Deixa eu ver se eu vejo esse pequenininho aqui, peraí. Esse aqui, então, foi 1,30 euro. 1,70 euro esse daqui, ó. 1,30 euro o batonzinho. E só. Depois eu já tinha mais umas bases. Aí eu tinha já comprado lá na outra China. Então, o total deu 9,10 euros. Essas coisaradinhas aqui. Porque não teve necessidade nenhuma de comprar. Bom, gente, eu tô em Bicas. Cheguei agora, então, da rua. Vou dar uma arrumada aqui na casa, que tá de ponto. A cabeça saiu e deixei tudo desarrumado, né? Então, agora eu vou limpar. Vou dar uma arrumadinha aqui. Vou me maquiar. Pra ficar sem casa, sem fazer nada, né? Mas tem que fazer alguma coisa, né, gente? E vou editar vídeo também. Bom, eu deixo um grande abraço pra vocês aqui de Belmonte. Vamos ver se ainda filma aqui ou se já vai tá sendo aí na viagem, tá? Tchau, gente. Até o próximo vídeo.